Mais um mês que começa com uma excelente notícia para o agronegócio do Estado. Segundo a ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a Bahia se prepara para bater mais um recorde. O Estado vai colher na safra 2017-2018 mais de 300 mil toneladas de caroço e pluma. Na safra 2016-2017, a produção foi de pouco mais de 900 mil toneladas. Agora, os números estão próximos de 1 milhão e 200 mil toneladas. Nesta safra, a área plantada foi aumentada em 30,77%, totalizando mais de 263 mil hectares. O recorde alcançado pelo oeste baiano está na produtividade média, 320 arrobas por hectare, motivo de orgulho para a Bahia. A colheita na região oeste da Bahia, responsável por 96% de toda a produção do Estado, está prevista para terminar no próximo dia 20. Parabéns a todos aqueles que empregam suas forças e sua inteligência para crescer. Graças a esse trabalho, ano após ano, o Estado da Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil. Vamos ver agora os eventos que estão acontecendo hoje no interior do Estado. Hoje tem a 13ª Cavalgada dos Amigos, no município de Encruzilhada. Tem também o curso de meliponicultura da Coop Cabe, no bairro Nova Esperança, rodovia-se Aeroporto, próximo a Seasa de Simões Filho. Em Lapão, no centro da Bahia, esse domingo tem cavalgada em encontro de sanfoneiros. A tradicional Expofeira começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 9, no Parque de Exposição João Martins da Silva, em Feira de Santana. Em Irará, hoje é o dia da Cavalgada Rei do Cangaço, saída a uma hora da tarde. Mais eventos do campo que estão na agenda do nosso Bahia Rural. Quarta e quinta-feira dessa semana, 5 e 6 de setembro, em Ibotirama, vai acontecer o 7º Seminário Territorial Tecnológico de Apicultura e Meliponicultura do Velho Chico. A Festa do Lavrador, no distrito de Bento Simões, em Irará, vai começar na próxima quinta-feira e prossegue até o sábado, dia 8. Quem gosta de Orquídeas, a terceira exposição de Orquídeas de Veracruz vai acontecer esta semana, entre a quinta-feira e o sábado, em Mar Grande. No dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, começa em Barra do Choça, sudoeste baiano, a tradicionalíssima trilha da Cacilândia. E a esperada terceira Cavalgada da Paz, em Ipirá, vai ser no sábado, dia 8 de setembro, no povoado Morro do Tiquim, em Ipirá, com saída às 3 horas da tarde. Em Ipiritiba, também, no próximo sábado, tem a primeira-feira de aves e pequenos animais do Horto Florestal. O município de Livramento de Nossa Senhora tem a tradição de colher boas safras de manga, mas nos últimos anos a seca vinha prejudicando a produção. Mas acontece que as chuvas que caíram no início de maio deste ano foram fundamentais para o desenvolvimento dos pomares e a maturação de frutos de qualidade para os consumidores do sul do país. Plantio de manga na Chapada Diamantina. O município de Livramento de Nossa Senhora, na região sudoeste, está a pouco mais de 600 quilômetros de Salvador. No ano passado, foi o terceiro maior produtor de manga da Bahia, o quinto maior do país, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, de 2017. A produção foi de quase 30 mil toneladas. E olha que o clima daqui já foi bem mais favorável. Há cerca de 20 anos, os agricultores apostaram na manga Palmer por ser mais lucrativa e bem mais fácil de cuidar do que os grãos, como arroz. E acertaram! A região teve safras históricas, chegando a colher mais de 20 toneladas de manga por hectare. Seu Raimundo lembra bem dessa época. No tempo que a nossa produção era bem maior, nós tínhamos água em abundância. Quer dizer, com a falta de chuva, os reservatórios foram secando e a água foi faltando, o qual que hoje a gente tem um racionamento de regar 12 horas por semana para manter plantas vivas. Em relação a 2006, a produção de manga no município teve uma queda de 14,2%. Segundo o Censo Agropecuário, a safra foi de quase 35 toneladas. Livramento chegou a ser o terceiro maior produtor de manga do país. De lá para cá, caiu duas posições. Não por falta de trabalho. Cerca de 52% dos quase 43 mil habitantes do município moram na zona rural. São mais de 22 mil pessoas que vivem e acompanham de perto cada etapa da lavoura. E por aqui o pessoal está reduzindo até a quantidade de colheitas para que as plantas possam descansar e produzir frutas com mais qualidade. Olha esse pé de manga que bonito, todo carregado. Mas a falta de chuva tem comprometido a plantação. A média anual era de 750 milímetros. Mas os produtores dizem que desde 2011 o nível tem caído. Está abaixo de 600 milímetros. E essa falta de chuva tem afetado toda a produção. A situação preocupa. Para conviver com essa crise hídrica e continuar produzindo, moradores da região e órgãos públicos criaram uma comissão gestora para administrar a água. Uma das ações realizadas pela comissão foi a redução do fornecimento de água para irrigação. Aqui nós temos três blocos. É o bloco 1, 2 e o 3. O 3 já tem a malha de irrigação pressurizada, que é pressurizada através de tubos. E o segundo bloco também, a mesma coisa. Só falta o bloco 1 e o conserto do canal, que já tem os projetos prontinhos. Com o racionamento, os plantios são mantidos. Mas a água disponível por dia não tem sido suficiente para produzir como antes. Esse produtor conta que na última safra colheu cerca de 30 toneladas de manga, numa área de 5 hectares, o que corresponde a 5 campos de futebol. Vendeu o quilo por 1 real e 40 centavos. Esperava bem mais. Quando tinha bastante água, produzia bem mais. Hoje é só um dia de água só por semana e a produção automaticamente baixou bem. José Maria, produtor experiente, também viu a colheita e o lucro diminuírem. As plantas não desenvolveram bem a floração. Veio muito manguito, uma causa grande que era para produzir a manga boa e se virou manguito. Então cai muito a produção de manga. Para os agricultores, manguito significa que a manga não se desenvolveu como deveria. Chega nesse ponto e para de crescer. Para o agricultor, mais uma consequência da seca. Para tentar melhorar a situação, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, vinculado ao Ministério da Integração, fez alguns projetos para que a água chegue a todos os setores, sem desperdício. Se você pressurizar aí, você botar tubos, já tem uma significativa grande, melhoria grande, de reduzir esse consumo forte de água nesse bloco 1. Enquanto os projetos não saem do papel, resta ao produtor economizar a pouca água que recebe. Já pensando na próxima colheita, que deve ser agora em setembro. Mesmo com todas essas dificuldades, a fruticultura ainda é a principal atividade econômica do município, geradora de empregos. Só nesse galpão, por exemplo, 20 pessoas estão trabalhando na parte de embalagem. O dinheirinho, né, já ajuda bastante na despesa da casa. Eu mesmo, esse ano, comecei a trabalhar aqui na safra da manga. Então, depois do mês de junho, os outros seis meses estava parado. Se os investimentos chegarem à região, a produção pode voltar a crescer e mais pessoas serem contratadas, movimentando a economia. O prefeito do município também é produtor de manga. Diz que tem buscado apoio para o setor. A gente sabe que a nossa realidade é seca. Nossa região é seca. O que a gente tem que fazer é o seguinte, algumas ações para que a gente possa conviver melhor com a questão da falta d'água no nosso município. E tem alguns investimentos que a gente vem sempre buscando parceria com o governo federal para que a gente possa fazer. Como do exemplo, a presterização do bloco 1. Se a gente presterizasse o bloco 1, a gente poderia ter uma economia muito grande de água no município de livramento que poderia servir para enrigar as outras áreas, os outros blocos que já estão produzindo. O desejo de todos os produtores é de que cada vez mais caixas como essas sejam transportadas para a Vitória da Conquista, Belo Horizonte, São Paulo e voltar a exportar para outros países. A manga de livramento resiste. A terra é boa e a chuva vai cair. Essa esperança o produtor mantém sempre em alta. É o ramo da gente, a gente mexe com isso aí, sabe? Não pode parar. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas informou que não existe dinheiro para as melhorias do perímetro urbano de irrigação em livramento de Nossa Senhora. Com essa notícia, muitos produtores vão continuar à mercê do tempo e a região não vai poder aumentar a produção de mangas. Esperamos que essa demora seja mínima. E agora vamos falar de cacau. Já começou a colheita da safra principal do cacau em Gandu, no Baixo Sul do Estado. A expectativa entre os cacauicultores é de uma boa produção. Bom dia, Taíque Carvalho. O que é que aconteceu para deixar os produtores assim tão esperançosos? Oi, Valber, bom dia. Bom domingo para você que já está aí acordado assistindo a gente aqui no Bahia Rural. Então, segundo dados do Climatempo, esse ano a chuva foi bem distribuída no Baixo Sul da Bahia. Ou seja, choveu um pouquinho quase todo dia. E isso é excelente para a agricultura. Então a expectativa para a safra de cacau é uma das melhores dos últimos anos. No município de Gandu, que fica lá no Baixo Sul do Estado, os pés de cacau estão carregados. Olha as fotos que a gente recebeu aqui de Tiago Barreto. E repara também no nosso novo mapa nas cores. Tudo novinho aqui do pessoal do videografismo. Então, os pés de cacau lá em Gandu estão assim, bem carregados. Gandu é um dos maiores produtores de cacau da Bahia. E a expectativa esse ano é colher 2 mil toneladas de cacau. Vamos ver como é que fica o tempo para essa semana lá em Gandu? A chuva deve diminuir essa semana. A previsão é pequena, só de 7%. E as temperaturas aqui, ó, variando entre 19 e chegando até 28 graus. Mas de madrugada ainda cai uma chuvinha que continua ajudando aí os agricultores. Olha, boa colheita então para todo mundo lá do Baixo Sul. E pessoal, estou saindo de férias agora em setembro. Vou aproveitar, mas mês que vem estou de volta, viu? A gente se vê aqui no Bahia Rural. Vou ficar com saudade. Bom dia e até mês que vem. Até lá. Uma reunião de gaúchos de vários estados do país e dos que cultivam suas tradições também. Isso acontece em Luiz Eduardo Magalhães, o oeste do estado. E o Bahia Rural foi acompanhar uma das etapas do rodeio crioulo. É muito equilíbrio, agilidade e precisão, Bah. Laço, chimarrão e tradição gaúcha. Nesse rodeio aqui não é preciso ficar oito segundos em cima do boi. É positivo para a alegria do pai, para a alegria da mãe, para a alegria da família. Aí vem o laço de prender a menina. O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo dos Gerais em Luiz Eduardo Magalhães recebeu o 19º Rodeio Crioulo Interestadual. As competições reúnem desde os mais experientes até os mais jovens. Caroline tem apenas nove anos e já disputa a prova de laço. Eu gosto de laçar porque eu me sinto livre laçando. E assim, o que é mais difícil na hora de laçar? É quando você gira o laço, daí você pode enroscar no chapéu, daí tem que cuidar. Na pista é preciso equilíbrio no cavalo e ainda laçar o boi no lugar certo, antes do cavalo atingir 100 metros na pista. Depois disso, o laçador tem aproximadamente 30 metros para fazer a laçada. E tem que ser nos dois chifres do boi, para que o laço não se solte e o concorrente não perca pontos. Mas antes de ir para lá, tem que saber usar a corda, que é feita de couro e chumbo. O laço sempre foi usado pelos gaúchos no campo, na lida com o gado. Mas na competição, ele começou a ser usado há cerca de 70 anos. E antes de entrar na pista, tem que ter uma técnica para laçar. Como é que funciona, Rogério, para fazer o laço? Para fazer o laço, a gente tem que desenrodilhar o laço. Então a gente dá um tombo no laço e puxa ele pela argola. E assim a gente vai desenrodilhando até formar uma armada de 8 metros e com 4 rodilhas de no mínimo 25 centímetros cada uma. Aí depois que tiver a armada pronta, só rebolar o laço e meter a corda no chifre do boi. Os juízes avaliam também a tradição campeira. Por isso é preciso estar vestido a caráter. Nossa função é avaliar a questão de encílio, a indumentária gaúcha, a questão do laço, se estar regular. Então hoje tem as suas normas, porque as suas normas, a gente para manter a nossa tradição. A Meire é maranhense. Após se casar com o gaúcho, aderiu à tradição. É muito gostoso, é um esporte muito bonito. E eu acho que é um esporte que consegue tirar muita gente das drogas, do mundo da rua. Então eu acho muito gratificante. Hoje quem é que você veio assistir? Meu filho, meu esposo e a nossa turma do Maranhão. O maior produtor de camarão do estado, município de Canavieiras, no extremo sul da Bahia, é referência na criação dos crustáceos. Agora os produtores da região importaram uma técnica de criação que eles afirmam que não destrói os manguezais e nem mata os peixes. Vamos conferir. O catarinense Vanderlei tem uma propriedade em Canavieiras, no sul do estado. Dos 80 hectares, 30 são voltados para a aquicultura, cultivo de peixe e camarão. O lago na entrada da fazenda dele é um atrativo por causa das diferentes espécies de peixes, como o pirarucu. O diferencial aqui é que essa espécie de água doce é cultivada na mesma água salgada do camarão. O pirarucu vem da Amazônia, era um animal que estava em extinção, mas a gente trouxe ele para a Bahia, né? E nós adaptamos ela para a água salgada. E ela por quê? Junto com o camarão. Porque ela está sendo criada com a água residual do camarão. Então é uma nova tecnologia e estamos salmonando o pirarucu fica mais agradável, palatável. Eu diria assim, é o salmão brasileiro e vai ser um diferencial para a aquicultura no Brasil, a piscicultura. Seu Vanderlei é carcinicultor há 18 anos e também presidente da Associação dos Criadores de Camarão do Sul da Bahia. Ele é um dos 28 produtores de camarão em Canavieiras. O município é responsável pela metade da produção de todo o estado. A Bahia produz 4 mil toneladas de camarão por ano. A produção de Canavieiras é de 2.200 toneladas. Os produtores de carcinicultura utilizam duas formas de manejo. Extensivo, chamado também de outdoor, que são viveiros cavados em áreas abertas. E o intensivo, também conhecido como indoor, que são viveiros forrados, sem ter contato com o solo. E cobertos para manter a temperatura ideal. Eles implantaram novas tecnologias que permitem a criação de camarão com uso mínimo de água, diminuindo os custos e os impactos ambientais. A fazenda de Seu Vanderlei produz cerca de 80 toneladas de camarão por ano. São necessários 250 milhões de litros de água para abastecer os 32 viveiros. Antes, toda essa água era descartada. Há uns anos, o produtor passou a reutilizar esse volume de água que vem do mar, através de canais. Ele aproveitou esse período de entre safra, que vai de agosto a outubro, para esvaziar alguns viveiros e fazer uma higienização, processo que é feito uma vez ao ano. A água foi armazenada no tanque de decantação e será reutilizada depois, por meio da tecnologia conhecida como bioflocos, que são partículas suspensas na água, compostas por microalgas e bactérias agregadas a restos de ração, fezes e micro-organismos vivos e mortos. Aqui existem algumas bactérias que a gente desenvolve, são bactérias benéficas que consomem a matéria orgânica e elas se tornam em flocos e, consequentemente, elas alimentam para o peixe e reverte a água em qualidade de novo para o camarão ser cultivado. Então, o meio ambiente dizia assim, ah, o camarão está prejudicando os manguezais, está impactando os manguezais, com a água do camarão isso pode matar os peixes e caranguejos. Não, isso é um mito. O que a gente provou com esse sistema? Que a água do camarão é totalmente sustentável e aonde vive o camarão vive qualquer indivíduo, porque o camarão lá no oceano está para duas situações, alimentar e limpar. Então, ele não pode ser um animal que venha matar os outros peixes, ao contrário, ele serve de alimento. De acordo com a Associação dos Criadores de Camarão do Sul da Bahia, essa nova forma de criar o crustáceo vem dos Estados Unidos e depois de vários estudos e pesquisas, os carcinicultores de canaveiras adotaram a nova tecnologia, que exige ainda análises químicas da água todos os dias. Está dando tão certo que o produtor Vanderlei está construindo mais cinco viveiros. Os viveiros têm previsão para ficarem prontos no final de outubro. Juntos, eles devem produzir 25 mil quilos de camarão a cada 60 dias. Isso significa dizer que sua produção vai aumentar muito, não é, Vanderlei? Exatamente, Karen. Passando de 80 a 150, 180 toneladas. E esse sistema é o mais moderno que vem somar com essa nossa expectativa. Os produtores pretendem aumentar a produção de camarão na Bahia de 10 a 15% ao ano, já a partir de 2019. Esta outra área, que também fica em canaveiras, começou a produção em maio deste ano. E no primeiro ciclo, que durou três meses, já foram retiradas daqui cerca de 120 toneladas do crustáceo. A área tem 7,5 hectares e 13 viveiros cobertos, uma espécie de estufa para manter a temperatura e livrar os camarões de doenças. A água dos viveiros também é reutilizada pelo sistema Bioflocos. É o produtor José quem gerencia esta área. Ele tem ainda duas fazendas em canaveiras, onde são produzidas cerca de 200 toneladas de camarão por ano. Eu já estou fazendo estufa, entendeu? E hoje, como nós estamos trabalhando com um camarão intensivo com 100 camarão por metro quadrado, nós vamos poder passar para a Bioflocos e chegar a trabalhar até com 300 camarão por metro. Então, eu acho que nos próximos dois ou três anos aí, nós vamos triplicar a produção de camarão aqui em Canaveira. Agora chegou a hora de aprender a fazer uma receita de pirarucu salmonado com camarão. Repórter Karen Povas provou o peixe para nós e a gente vai saber o que aconteceu. Agora vamos voltar à fazenda do produtor Vanderlei para saborear o prato que ele preparou para a gente. Pirarucu salmonado com camarão. Lembra do peixe que ele pescou no início da reportagem? Essa aqui é a carne dele. Essa é uma receita bem rápida de fazer, 20 minutos mais ou menos. E o Vanderlei está aqui no fogão a lenha fazendo o camarão, grelhando, né? Apesar de ser fogão a lenha, mas você grelha, né, Vanderlei? O camarão e também o peixe. Isso, exatamente. O peixe é o pirarucu. O pirarucu, que você vai ver de uma tonalidade diferente, né? O pirarucu salmonado, que eu acredito que só existe aqui em Canaveiras, na Bahia. É o pirarucu da Amazônia, criado aqui na Bahia, salmonado. E vamos experimentar daqui um pouquinho. Para a receita, tempera o peixe e o camarão com alho, sal e limão. Primeiro, prepara o pirarucu. Refoga no azeite e deixa na frigideira, tampada por cerca de 10 minutos. O vapor vai terminar de cozinhar o pirarucu salmonado. O camarão é mais rápido. Basta refogar por uns 5 minutos no azeite e tá pronto. Se quiser, adiciona o molho de sua preferência e arroz para acompanhar essa delícia. Música 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 Música